São altas horas da noite, o sereno está caindo No frio da madrugada a cidade está dormindo Somente eu não consigo, porque meu sono não vem Este maldito tormento, martela em meu pensamento Meu amor, tem outro alguém Eu não consigo esconder, a dor cruel do desgosto Parece que minha mágoa, vive estampada em meu rosto Seu coração ama outro Essa paixão me consome, porque às vezes em sonho Seu lábios murmuram, chamando outro nome Não faz mal Não faz mal Algum dia eu hei de vencer Tenho uma viva esperança Que um dia do outro ela vai esquecer Então terei a certeza que até os seus sonhos vão me pertencer Não faz mal Não faz mal Algum dia eu hei de vencer Tenho uma viva esperança Que um dia do outro ela vai esquecer Então terei a certeza que até os seus sonhos vão me pertencer Música 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 Música